Suga Rush, fio! Suga Rush, fio! Suga Rush não foi hoje, né mano? Dá pra girar bet no Suga Rush também. 1.000 ou normal? Normal, normal. O que eu giro betta é no de Natal. É bom, gordo? Paga bônus rápido. Gira betta e gira bolsinha. Vai rodar betta ou vai comprar bônus? Comprar, né? Duzentinho? É, de duzentinho mesmo. Bora. Vai, dois, quatro, seis aí. Apoi a tia do Big Bass, mano. Falou tudo, irmão. Não aguento mais, velho. Já comprou uns dez Big Bass hoje. O Big Bass não tá pagando. Vai dar uma lapada cabulosa, velho. Ai, ai, ai. Tô louco, tio Sofone, tá bom, hein? Tem alguém apanhando aí, velho. Ai, ai, ai. Deu pra ouvir. Tio Sofone, cara. Tio Sofone. Casada, casada, levou até o fio. Que isso, Tio Sofone? Tá com seu fio hoje? Eu não conheci de titinho aqui. Tem que ver o que o Big falou, viado. Eu não falei nada, eu tô calado na linha, mano. Não, quando você tava falando de fio lá, falando da mãe do Murilo que não podia cuidar do fio sozinho. Você tem que ver o que o Big falou. Papo reto, eu lembro, cara. Você viu, velho. Olha o tio Sofone aí. Ele falou bem assim. É, ele falou. O Yuri falou assim. Mas quem disse que mulher não pode cuidar de filho sozinho? Aí o Big falou, papo reto, olha o tio Sofone aí. A mãe do tio Sofone é pica, filho. Ela é o quê? O tio Sofone vai embora. Que isso, cara. Que isso, cara. Que isso, cara. Nunca a mãe acha o tio Sofone. É ruim. É ruim mesmo, né? Já tá vendo um apzinho pra comprar aqui junto com o dono, pra alugar lá no mesmo prédio do dono. Ô, viado, pior que aquele bagulho do dono da pra morar sozinho de boa, viado. Tá indo, velho, vou ficar bem quinto. Você é gostosinho lá, viado. Pode ir parar. É. É da horinha, viado? É da horinha, falei bem. É, eu coloquei aquela porra lá. E o aluguel lá e ponto? 1.500 ele falou que é. Faz tempo, ele não paga aluguel, mas é 1.500 ele falou. Um skarter, um skarter, viado. Olha o tantozinho que vai vir um skarter, viado. Meu Deus! Um skarter, viado. Ah, viado. Nossa, porra! Porra, caralho, viado. Viado, vai ser o nosso primeiro maximum live. Tem que vir mais três agora, vai ficar perfeito, viado. Tá diferente daí, hein? Vai ser o nosso primeiro maximum live, viado, tô sentindo. Vambora. Calzinha do orelha? Calzinha do orelha? Calzinha do orelha, hein? Respeita, hein? Não apagou ainda, orelha. Calma aí, dá uma segurada do orelha. As cinco rodadas vai comer, sem fazer nada. Sempre assim. Não vai, não vai, não vai. Não vai nada, não vai nada. Aí, ó. Já pegou o larejinho também. Pegou o de douradinho ali, ó. Beleza. Mais dois skarter do nada, hein? Porra, é insano. Insano mesmo. Desce verdinho. Cabe dois, hein? Cabe dois, hein? Cabe dois. Vermelho? Que isso, viado. Cabe dois? Bota fudendo, viado. Ih, eu boto mesmo, aí no pra cima, porra. Ixi. Mais um. Nossa, o verde. Mano. Olha o verdinho, viado. Mano, isso aí tá ficando diferente. Que isso? Mano, dá uma skater agora do nada. Mano, a gente tem dez rodadas, como tivesse começado o bônus agora. Relaxa que já que ele vai decepcionar. Pior que é mesmo, cara. Pior que eu não queria acreditar nisso, mas é sempre assim, cara. Ele come muita rodada esse jogo, tenho raiva dele, cara. Ixi. Olha isso, que conja. Comeu quatro rodadas seguidas. Alguém na padaria aí, viado. Porra essa. Pegou os bonitos. Pegou os bonitos. O ventilador. Nice. Beleza. Faltou um roxinho. Se vem mais um skater, é... Calma aí. Tem que vir mais três aí. Daí é certeza que vai pagar, cara. Com certeza. Cadê aquela skombada que tá dando no começo? De não sei quantas florestas vindo. Que isso? Vai vir mais três. Mano, tá pagando só de um real e tá pegando muito x, mano. Vai fudendo agora. Pegou o coração lá. Beleza, caralho. Vamos pegar mais um. Faltou um, viado. Que isso, viado. Tão entendo de pirulita agora, então, bunada. Foda-se, bizarro. Ah, que isso. Ah, qual foi, fiado? Tá bom, viado. Pagou, porra. Quase 800 reais, mano. Tá bom, viado. É um de 200. Dá um girinho pra ir embora. É dia 30 mesmo, o Orenha? É dia 30. Eu vou ficar três dias pausando tua pira? Não, gordo. Eu não tenho nem hotel pra tu ficar. Eu vou agar no banheiro de novo, viado. E tá pegando o banheiro de novo, viado. E tá pegando o banheiro de novo, viado. Aí é férias. O bagulho tem nem revivir, viado. O gordo, vou falar pra você. Eu acho que não tem muito medo nem nenhum, velho. Não, tem hotel aqui sim, cara. O gordo, você vem no domingo, fica só domingo aqui. Segunda já sai, fi. Ó o bicho passando mal, viado. Já rala, já. Não quero ser um viado, mano. Uma biqueira fudida, viado. Só droga. Nossa, aqui tá foda mesmo, viado. Ô, Yulio, qual o formato da bosta dele, viado? De quem? Desse gordo? Aham. Cala a boca, ô Conor. Mostra se é gordo. Pode ir pra gordo. Do nada, viado. Que conor? É, não sei que... Do nada. Que conor é essa? Que voz foi essa que falou na tua cabeça? Ué. Olha o cara ali, cara. Que viado. Ele tá ficando louco, cara. Ele tá ficando louco, cara. Ele tá ficando louco, cara. Que porra foi essa, cara? O Conor é o bonequinho do Coringa, aos dedos. É. É. Chegou o Coringa, cara. O Conor. Ele tá ficando louco, cara. Botou a França, cuzão. Sério louco? Compre um bonuzinho aí. Mano, vou tomar uma corona, velho. Ai, meu Deus. Faz dinheiro indo embora. Faz cabelo. Tomar também agora. Calma, deixa eu cortar o limão aqui, velho. Corona sem limão, então nem bebe. É. Papo reto. Nossa, ele tá cortando no mousepad. Olha que da hora. É. Tem um prato ali no mínimo. A sua mãe não cola. Ele até deixava no mousepad e não tem problema nenhum. Compre um bonuzinho, hein, viado. Trezentinho. É aqui que você envia a delícia da Corona, ó. Bônus, compra um bônus. Agora é um bônus, porra. Nossa, duvido de você matar, cuzão. Nossa, que delícia, velho. Limãozinho, né, velho. Nossa. Nossa, é. Parece tão, nossa. É, é aquela lá que eu comprei, né. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É. Comprar bônus? Compre um bônus. Trezentinho. Trezentinho. Tô começando a ficar doidão, mano. Caralho. Bora. Não, calma. É isso, velho. Bônus 600. Se jogar um lixo, velho. Cala a boca, gente. Pra tudo, porra. Ah. Tá dizendo coisa boa, mano. Eu também. Para de chamar o Gago do NPC, tropa. Ele não gosta, mano. Depois ele fica reclamando no PV pra mim, mano. Os caras da minha life ficam oprimindo ele e ele não consegue dormir, mano. Ah, meu Deus do céu. Agora tá pronto. Cara do carai. O Daga, acho que mais oprimi ele é o C. Segue, 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 porra. É o C mesmo. Eu sei o que mal oprimi. Uma vez o Tio Sam xingou o Gago. O Gago foi quando dá pro Joe. Tira, cara. O Tio Sam e eu sou eu. Nossa. Foi, foi, cara. No dia do... No dia do AP lá, cara. Tá bom. Que eu sou chapô mesmo, Galo. Que eu sou chapô. Eu tô do seu lado. Aqui dali. Em julho a primeira vez que nós vamos passar um pau. Anel. É, Galo. Mas que caralho. Levanta de novo. Cala-se. 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 Iiii. Que isso, cara? Ó o viado. Quer mochar, Anel, né? Que isso, Galo? Que isso? Tô zoando, cara. Anel. Não, para aí. Levanta a mão. Não. Você tem problema com teu viado? Não, mano. Coroa, coroa, coroa. Não dá, não. Ele gosta de uma coroa também, né? Eu não gosto mesmo, mano. Não, falou de coroa com o Timão mesmo. É a coisa que tem, mano. Não tem pescura. Dá... Dá tudo. Que isso, cara? Que isso, cara? É casado, cara. Aí já doideira. Mas levanta a mão, filho da puta. Nice, porra. Nice, cara. Ai, Timão, mas sumi live como... Nunca comeu um... Tô vazando, viado. Tô vazando mal, velho. Tô vazando. Ai, Timão, mano. Deixa só a mulher descobrir que cê falou isso aí, Timão. Cê vai ver. Você nunca comeu um... Nunca comeu um... Levanta a mão. Agora. Levanta a mão, velho. Levanta a mão. Levanta a mão, velho. Levanta a mão, velho. Ah, vai se foder, mano. É agora, é agora. É bufo. Passa, assiona mais... Esse cara! Vá, minha porra! Vá, minha porra! Vá, minha porra. Vá, minha porra! 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 Vá, meu porra! Vá, minha porra! Não... Ô, Yuri! Ô, Yuri, só pra lembrar. Foram contra a gente nesse jogo. Foram contra! Vá, meu porra! Vocês caras, esses caras não sabem de nada, mano. Toma... Caralho! Rodam aberto e fuja! Tchau, tchau